A controvérsia à volta de Mário Soares tem passado, por estes dias, a propósito da descolonização, mas também a propósito da última fase da vida. Não, não é só a última, isso não é só a última. A alma magma, digamos assim. Não, não, não. A direita nunca gostou de Mário Soares. Foi também o momento de coerência de Mário Soares? Com certeza. Porquê é que não havia de ser? Soares já estava muito convalido. Eu isso acompanhei de perto, conheço bem o que se passou. Estava muito convalido, já tinha aquele problema com que ficou de trocar os nomes, mas sabia muito bem o que queria. Não adianta agora estar a minimizar a sua capacidade e a sua lucidez nesse processo. Ele sabia que havia um governo que todas as vezes que respirava violava a Constituição. Já está esquecido. Está esquecido que os primeiros orçamentos dos últimos anos que não violavam a Constituição são os deste governo. Todos os outros anteriores violavam a Constituição. Sabia perfeitamente que havia uma aplicação do programa da Troika de uma forma que era essencialmente um programa que atingia a austeridade, atingia essencialmente os portugueses mais fracos. E, portanto, ele sabia muito bem o que queria. E fez sozinho. Atenção, que nesse período, Mário Soares da alma magna, não contou nem com o PS, nem em bom rigor com nenhum dos outros partidos. Ele foi capaz de falar pessoalmente com dirigentes do Bloco de Esquerda, e dirigentes do PCP, e dirigentes do PS, e houve uma aula do PS que esteve sempre com ele, mas é um resultado, essencialmente, da sua ação solitária. Não é uma coisa... E é por isso que isso incomoda muita gente. Agora, se olhar do ponto de vista da história, Soares é o precursor da atual solução governativa. Porque a única vez que verdadeiramente se fez uma aliança contra a austeridade, contra a Troika, contra... O lema era a violação da Constituição, foi as reuniões da alma magna. E, devo dizer, eu sei que participei, também estou a falar, posso considerar por interesse próprio, mas a verdade é que havia dezenas e dezenas... Centenas e centenas e centenas e centenas... Qual dezenas? Centenas e centenas de milhares de pessoas que encontraram ali uma... Uma réstia de uma altura em que toda a gente andava à mochada. Porque nós estávamos no clímax de dobrar a serviço. A viagem... E o Flávia era muito... Não seria de esperar mais gente nas ruas, no momento da Marcos Marcos? Mas quem é que disse que tem pouca gente? Um articulista público? Não, eu perguntei se não seria de esperar mais gente. Mas porquê? Como é que se mede essa... Não, foi chique, por ora. A pergunta é clara, tem uma resposta clara, provavelmente. Não, tem. Como é que se mede o número de pessoas? Qual é o critério para decidir se está muita gente ou pouca gente ou nenhuma? Eu estive lá e vi milhares de pessoas. Eu já tenho estado a analisar fotografias e vejo muita gente. Mas devo dizer que o problema não é esse. As pessoas que lá estão, que estão profundamente emocionadas. Para cada pessoa que está na rua profundamente emocionada neste momento, há dezenas de outras por trás. É uma regra básica. Quem alguma vez fez campanha, sabe que o que é importante, não é as pessoas que estão à volta, nem o número das pessoas que estão à volta. É as janelas. É aqueles pequenos escritos de uma pessoa que põe um cartazinho pequeno nas janelas. É obrigado, Soares. É as pessoas que choram. Isso é que revela o comportamento. É evidente que há quem não entenda isso, porque no fundo há uma parte importante da direita portuguesa que detesta Mário Soares. E provavelmente porque ele fez certo. Então, vamos lá.